Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem lixeira para cozinha por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos para meninos e meninas, tem ferramentas e muito mais. Tem uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem potes para mantimentos, potes plásticos, o jogo por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível. Então vem para a Legítima Super 10, porque a Legítima Super 10 tem tudo para a sua casa, tem tudo para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 fica na Dr. João Colim, número 125, bem no centro, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10